hoje eu trago aqui no vídeo para vocês dois produtos da britânia sendo a batedeira modelo bbp 515 turbo com 500 watts de potência essa aqui é com um bol de vidro e o liquidificador britânia blq 970 vamos fazer uma brincadeira aqui eu vou fazer uma receitinha aqui de panetone de liquidificador então vamos ver como é que ela se comporta ele se comporta eu vou usar aqui o raquete que é muito pouco usado né nas batedeiras o pessoal usou massa pesada ou globo então vou usar o raquete então para essa receita que eu vou usar 250 ml de água quente água morna perdão água de água de dar banho em beber tá aquela água bem morninha mesmo são três ovos é uma colher de café de sal 150 gramas de manteiga ou margarina um sachê de fermento biológico esse de 10 gramas e três quartos de xícara de açúcar e vamos bater tudo no liquidificador já bateu vamos bater aqui vamos juntar aqui na batedeira então vou mostrar aqui ó 500 gramas de farinha de trigo seria meio quilo né e vamos juntar a mistura do liquidificador vamos devagar aqui agora para a mão levantar fumaça que essa britânia não tem início suave lembrando vocês que a massa do panetone não é uma massa é muito dura igual massa de pão ela é mais maleável vamos lá A essência do panetrona A essência do panetrona Agora eu vou deixar descansar, ela dobra de volume Eu junto fruta cristalizada Eu tenho aqui uva passas Claras e a escura Um pouco de nozes E fruta cristalizada Então depois que Levedar a massa, eu coloco junto as frutas Pode observar também no liquidificador Que não houve vazamento Então tá aí Bom, para não ficar um vídeo muito longo E o intuito meu aqui não é demonstrar a receita Aqui a massa básica Então depois eu só vou juntar as uvas, as pastas e as frutas E nozes, tem um pouco de nozes no fundo E vou usar duas forminhas Desse tamanho aqui Ela tem acho que 10 aqui Por 30 Então dá essas duas formas De pão E fica bem Quem quiser usar em forma de panetrona Dá para dividir em duas Duas de 500 gramas Então tá aí gente Esse vídeo aqui foi mais o intuito de mostrar A batedeira Com o raquete Que a gente pouco usa Eu uso mais para fazer purê Para desfiar frango Mas alguns tipos de massa eu utilizo Porque na massa de panetrona É ideal ela Então fica aí a dica gente Se gostaram do vídeo Gostou da dica aí De como usar o batedor raquete Deixem nos comentários E comentem quem tem esses dois aparelhos aí Ou quem tem um ou outro Deixem nos comentários aí Que é importante para futuros compradores Então tá aí gente Não esquece de deixar aquele joinha aí Ok gente